Boa tarde, quem fala? Eu, Abin. Desculpa, a ligação tá um pouco distante, quem fala? É, a ligação tá um pouco distante. Tá dando eco. Tá dando eco. Tá dando eco, né? Eu tô me ouvindo de alguma rádio, alguma coisa assim. Quem está falando? É o Abin. O Abin, é Abin, né? O deputado está nesse momento? Ele se encontra, mas ele tá gravando um vídeo nesse momento. Ah, tá. Abin, aqui de Ribeirão Preto nós estamos falando, meu nome é Rodrigo Simões, e nós estamos fazendo uma matéria, estamos ao vivo pelo programa Clube do Povo, na Clube 1, a M660 FM 96.7, e queremos saber se o deputado, no caso o Kim Kataguiri, nesse momento está em Brasília, de fato. Não, tá. O Kim tá aqui, quer ver? Peraí, ó. O Kim? Ele mudou pra lá. Que bom. Pelo menos aí, tá vendo? Peraí, peraí, já que estamos ao vivo? Bom, aproveitar pro deputado pra falar, perfeito, né? Não, que bom. São 17 horas e 27 minutos, o deputado Kim Kataguiri... Deputado, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo Simões, falamos de Ribeirão Preto, do programa Clube do Povo, pra toda a região de Ribeirão Preto. Quero lhe dar os parabéns, em primeiro lugar, por estar aí trabalhando, honrando seus eleitores. Oi, mas aí, mas agora pra trabalhar, pra entender parabéns? Não, mas não é, é que o senhor foi o primeiro. O senhor é o único, aliás. O senhor é o primeiro. Nós já ligamos em vários gabinetes, aí não tem ninguém em Brasília. Então, chega num ponto que você vê... Então, mas... É, mas ficamos felizes, deputado, porque... Porque, você vê, tentamos vários gabinetes, inclusive de novos deputados, e não estão em Brasília. E a gente quer exatamente isso. Como qualquer trabalhador, o trabalhador normal, comum, que trabalha quarta, quinta, sexta, no sábado. Sabe? É isso que a gente quer. Esse exemplo que nós estamos buscando, pra mostrar aqui para o nosso ouvinte, na região de Ribeirão Preto. Então, não poderia. Mas pode encontrar comigo, pode trabalhar, ué. Se fosse pra tirar a fé, eu não me candidatava. Exatamente. E fala pra lá, aproveitando então, deputado, tipo... E como que está aí, hoje, esse momento, o Congresso em Brasília? Vazio? Poucos deputados? Como está a casa nesse momento? Tem que aproveitar a sua ligação, que o senhor está aí, e passar pra nós aqui essa informação em tempo real. Não, é, é, finalizando, aproveitando o plenário, que é só um debate, né, que é um debate, né, que é um debate importante, o principal, que a gente vai ter nas legislaturas. Enquanto eu falo com você, eu estou assinando o impeachment de impeachment do Supremo Tribunal Federal, em relação à questão da criminalização da homofobia. Isso, independentemente do posicionamento aí do ouvinte em relação ao mérito da matéria, se ele é favor ou contra, Essa é uma discussão que acontece na Câmara dos Deputados, e não no Supremo Tribunal Federal. O Supremo não pode estar aqui, o Supremo não pode decidir o que vai ser considerado o que não vai. Somos nós, representantes da população, discutamos, discutamos, discutimos, 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 discutimos. Então, no momento que eu falo com você, até peço desculpa se eu perdi a administração em algum momento aqui. Não, 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 não. Eu estou assinando aqui o... O impeachment do... Qual ministro? Os que votaram a favor, até só... Os que votaram a favor. Quatro ministros que fizeram a votação favorável. O Kim, isso aí, você depende de quantos votos para esse projeto tramitar na casa? Ou não depende do colegiado? Isso aqui depende de uma decisão do presidente do Senado. O presidente do Senado precisa acolher para que o Senado exige. Nesse quesito, a Câmara não tem poder de julgar, mas nós... Não é nem foi impossessado. Como cidadão comum, a gente tem a preocupativa de entrar com o pedido de impeachment do Supremo. O Kim, e dá uma informação. A CCJ já foi constituída ou ainda não? A CCJ... Não foi. Ainda não, né? Foi a decisão do presidente da casa, vamos demais, que a gente estará só depois do carnaval, infelizmente. O Kim, então, isso que eu queria falar com você. A expectativa da população é outra, né? No Brasil inteiro, não é só no estado de São Paulo, não. E o assunto é a previdência. Ou seja, um assunto tão sério, tão delicado, deveria ser tratado com mais respeito pela mesa. Não sei se a sua opinião é essa ou não. A gente gostaria de saber da sua opinião. É um assunto que deveria ser tratado com mais responsabilidade e mais respeito à população, né, Kim? É, com certeza. Eu acho que aí entra a partida que extrapola a eleição, né? Porque não basta só ser eleger o deputado, você vai cobrar a postura dele depois de ser eleger o deputado. O deputado fazê-lo que bem entender esse deputado. Não é, não funciona. A democracia é a salvação, a Deus que continua, dando para a gente depois de ser eleger o deputado. Tá certo. Ok, só pra gente finalizar a nossa conversa aqui, e assim, diante, eu agradeço muito a sua gentileza em conversar com a gente ao vivo aqui, e por estar aí, enfim, agradeço muito a sua gentileza mesmo. É, voltando aqui para o campo de São Paulo, qual que é a posição do Kim Kataguiri, lógico, não tem nada a ver com você, em partes, mas em relação à disputa da presidência da Assembleia Legislativa. Você tem algum candidato de preferência, seu partido, enfim, como está o seu posicionamento do deputado federal Kim Kataguiri em relação à eleição para a Assembleia Legislativa de São Paulo? O meu posicionamento pessoal é o que eu sou a senhora Gerina Pascual, né, que é avançada e eleita pelo PSL, que é uma proposta de cortar a maior parte dos cargos utilizados para negociar suas escudos aí na Assembleia Legislativa, e de fazer que o que esteja pautado seja a salva da população, seja efetivamente uma agenda positiva para desenvolver o Estado de São Paulo, que tem muito potencial, já é muito desenvolvido, mas tem muito potencial, infelizmente, que a gente vê aqui em Brasília, é que muitas vezes o Estado de São Paulo sai prejudicado, sai pagando a população do Estado, e para a gente comentar, a gente precisa, a gente precisa, a gente precisa ter uma pessoa, uma vida invisível, uma professora generaísta. Que bom. Ok, mais uma vez, obrigado, meu Deus o abençoe, parabéns pelo trabalho, sim, a gente tem que cumprimentar, reconhecer quem está trabalhando, quem está fazendo, quem quer mudança, quem de fato está colocando em prática tudo aquilo que foi pregado no ano passado durante a campanha, e você, além de tudo, está aí, atendeu a gente gentilmente, muito obrigado, parabéns, Deus o abençoe, e conte com a gente, viu, quando quiser compartilhar seus projetos, suas ações aí em Brasília, o programa está à sua disposição, tá bom? Maravilha, muito obrigado aí pelo apoio, bom trabalho aí com você, e uma boa tarde para todos os ouvintes. Um abraço, então está aí, deputado Kim Kataguiri.